Tô aqui pra te mostrar como funciona a cafeteira Filco Expresso 20 Bar, então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar em detalhes. Vou te mostrar então como funciona essa cafeteira, nossa recente aquisição. Como você sabe, a gente gosta muito de café aqui em casa, tem vários vídeos de café no canal, vou deixar o link no card pra você conferir. E também, já deixa tua inscrição aí, afinal a gente produz vários vídeos de café que pode tirar todas as tuas dúvidas. Vou começar te mostrando alguns detalhes da cafeteira e alguns diferenciais em relação a modelos de outras marcas. Primeira coisa que eu quero destacar e que é importante que tem nela, é que ela faz apenas pó, ela não faz café em cápsula. Você vai utilizar apenas pó, que vai aqui dentro do cachimbo, sim, o nome disso é cachimbo. Teve um vídeo que o pessoal disse que não era cachimbo e sim, é cachimbo, tá no manual inclusive. Dentro dele vai o filtro e nesse filtro comporta apenas pó de café. Lembrando que é importante você utilizar café com moagem média ou grossa. Café muito fino vai entupir, afinal ela tem um furinho bem pequenininho embaixo. Continuando, essa cafeteira tem um diferencial bem bacana, que é na parte superior aqui tem um aquecedor de xícaras. A gente mantém as xícaras aqui em cima, enquanto ela estiver ligada, a cafeteira estiver acesa, aquecendo a água, ela aquece também a xícara. Então, isso facilita para que você tenha um café quentinho. Porque muitas vezes, e até a gente já teve reclamações de algumas pessoas em outros vídeos de cafeteira, que o café sai frio. Mas não necessariamente o café está saindo frio, a xícara está fria. Quando o café quente chega na xícara fria, ela esfria o café. Então, com esse aquecimento de xícara você não vai ter esse problema. Outro detalhe que tem nela também é a base, que é para gotejamento. Como vocês sabem, toda cafeteira fica gotejando, fica pingando. Isso é normal, principalmente por causa de pressão, enfim, tudo mais. Então, ela tem essa gradezinha aqui, bem certinha a parte dos furos para descer do cachimbo. Então, você vai pingar aqui e ela tem uma bandejinha coletora dentro, que a gente pode remover para lavar, evitando que a sujeira chegue aqui embaixo. Isso é muito interessante, porque alguns modelos têm essa parte de armazenamento, mas não tem essa bandejinha para remover. Então, isso facilita bastante no processo de limpeza e manutenção dela. Então, nessa cafeteira você consegue fazer café expresso, consegue fazer caputino também. Sim, ela tem o vaporizador de leite, que está aqui do ladinho. Eu achei muito bom o vaporizador de leite dela. Quando você for fazer o processo de limpeza, é só remover esse bocalzinho aqui e lavar ele. Também muito prático e coloca de volta. Quanto aos botões, o que nós temos aqui? Nós temos desse lado esquerdo o vaporizador de leite, que é a pressão dele, do desligado para uma pressão maior, que a gente gira. Ela está desligada, então não vai fornecer essa pressão. Aqui embaixo é o liga-desliga para acionar o aquecimento dela. E daí nós temos o acionamento do café e temos o acionamento do vaporizador de leite. Quando você adquirir ela, ela chegar na sua casa, a primeira coisa que você precisa fazer é a lavagem. E tem uma indicação, um processo certinho que você tem que seguir. Eu vou te falar aqui como sugere no manual, ou seja, a parte correta de como você deve fazer isso. Então, fique atento. Se ficar alguma dúvida, quando você comprar ela, pode dar uma olhadinha no manual ou volta aqui no nosso vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é encher o reservatório dela. O reservatório dela é bem fácil de tirar, fica atrás dela. Vou remover com cuidado, porque o meu já tem água, mas eu quero te mostrar. Você pode remover ele, ou você pode encher direto nela. Você vai perceber que ela tem uma marcação mínima e uma marcação máxima de água. Nunca passe dela e nunca deixe ficar abaixo dela para fazer o seu café. Sempre dentro dessa quantidade, que o mínimo são 320 ml e o máximo 1.600 ml. Muito fácil de encher, é só erguer a tampinha dela e você consegue encher. Ou pode encher diretamente nela. Quando for encaixar, sempre cuidado para ela encaixar direitinho, senão o café não vai sair. Nossa cafeteira aqueceu, pode ver que está no verdinho aqui. E somente agora a gente vai colocar o nosso cachimbo. E eu quero que você se acostume a somente colocar o cachimbo com o café. Quando estiver no verdinho, não coloca antes, porque senão vai queimar o seu café. Claro que agora a gente vai colocar vazia, porque é só o processo de limpeza. Encaixou ela, você vai virar até ela travar. Esse processo é bem simples. No finalzinho ela é um pouquinho dura, mas isso é normal. Encaixou até a linha de travamento, legal. Agora a gente vai colocar uma xícara embaixo dela e uma xícara embaixo do vaporizador. Quando você for fazer café, é sempre interessante você ter uma xícara embaixo do vaporizador para evitar que saia algum vapor, alguma água, enfim, que dê alguma sujeira em volta. Agora a gente vai ligar então a saída de água dela. Vai fazer bastante barulho sim, ela é uma 20 bar, ela tem bastante pressão, então isso é normal. Você vai encher uma xícara somente com água. Enchemos a nossa xícara, pode perceber que ela goteja assim, é normal. Normalmente uns 10 segundinhos, alguma coisa assim, ela fica gotejando. Praticamente todas as cafeteiras fazem isso. Vamos fazer a limpeza então do vaporizador de leite. Eu vou mudar a chave para cá. E você vai perceber que a luzinha desligou. Por quê? Porque ela vai aquecer a água que vai agora para o vaporizador. Então quando ela ficar verde, a gente vai acionar ele. Agora eu vou acionar o vaporizador. Sempre faça isso devagar, nunca gire rápido, porque ele tem pressão. Senão vai jorrar a água quente, vai respingar em você. Então sempre devagarinho. Você não precisa girar até o máximo, principalmente nesse processo de limpeza, porque a pressão é bem forte, senão vai voar, como não tem nenhum líquido aqui dentro, a gente não está fazendo com leite, vai voar, vai respingar bastante. Você pode se queimar. Junto com a cafeteira vem a colher medidora com socador. Então a gente vai pegar a medida de uma colher para colocar dentro do cachimbo. Com essa colher, com essa quantidade, a gente faz um expresso de 50 ml. Ou você pode fazer ele um pouco maior, mas daí ele vai ficar mais suave. Vai fugir do padrão. Lembra de sempre que você colocar o café, socar ele também para ele ficar bem firme. Isso vai ajudar que o seu café fique bem cremoso. E quanto ao tipo de café, você pode usar cafés gourmets. Inclusive são recomendados para você ter um café de maior qualidade. Mas funciona também com marcas mais acessíveis, com cafés talvez de uma menor qualidade. Enfim, aqueles tradicionais que você acha no mercado funcionam também. Claro que você vai ter que observar a moagem. Ele não pode ter uma moagem muito fina. Nosso café está no cachimbo, mas a gente ainda não vai colocar na cafeteira. Como eu falei antes, a gente vai primeiro ligar ela, deixar ela aquecer. Somente quando a luz ficar verde que a gente vai colocar. Como eu já fiz o processo antes de limpeza, ela ainda está quente. Vai observar que a luz está acesa, a parte de cima está quentinha ainda. Ou seja, com isso a gente pode colocar o nosso cachimbo. Lembra de como girar ele, encaixa e gira até travar. Cachimbo encaixado, nossa cafeteira está quente, a xícara está embaixo. Agora a gente vai ligar. E um detalhe importante, ela não desativa sozinha. Você vai ter que observar, ver quanto de água saiu que você quer e daí você desliga ela. No meu caso, eu vou fazer um café expresso tradicional, 50 ml. Então você vai ver que é bem curtinho mesmo. Ele fica forte, encorpado, bem como o de cafeteria. Desliguei o café, o processo de descer a água. Agora você vai perceber que ele está num gotejamento. Você vai deixar aí por aí mais ou menos uns 10 segundinhos e aí você tira o café. Meu café está pronto. Vai perceber que a espuma dele ficou bem encorpada. E olha, eu estou utilizando um café bem comum mesmo. Vou provar agora o nosso café, aproveitar que ele está bem quentinho. Muito bom. Bem forte, uma patada, aquela patada do café curto, 50 ml, como de cafeteria. Muito gostoso. Importante. Terminou o café, você fez todo o processo, tira ela. Não deixe ela acumulada lá com água. Vai perceber que ficou uma aguinha em cima, mas é normal. Deixa ela paradinha aí um tempo. Se quiser, pode já limpar ela, mas é importante não deixar travado. Como eu falei já, sempre coloca somente o cachimbo na hora que for utilizar, quando ela está aquecida. É importante eu reforçar isso e depois pode logo remover ela. Observação também importante é manter sempre a água dentro do nível correto, para que você tenha uma boa experiência na sua cafeteira. Passou um tempo de uso, usou por algumas semanas aí, recomendo você fazer uma limpeza. Essa que eu mostrei no início do vídeo, com frequência aí, para que sua cafeteira continue funcionando corretamente. Ficou com dúvida quanto ao vaporizador de leite? Calma, não vou te mostrar nesse vídeo. Vai ter um outro vídeo falando como ele funciona, como a gente faz caputino nessa cafeteira. E olha, o caputino fica muito bom nela. Se gostou desse vídeo, interessou, você quer ver quando a gente lançar os próximos vídeos sobre ela, já se inscreve aí, porque a gente está gerando conteúdo aqui para você. Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que a gente responde. E não deixa de se inscrever, afinal vão vir novos vídeos sobre essa cafeteira e assim você vai ser avisado e vai poder acompanhar todos eles.